Olá, minha turminha linda do Pré 2! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha com uma música. Boboletinha, tá na cozinha Fazendo um chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Agora vamos juntar as mãozinhas para falar com o Papai do Céu Papai do Céu, obrigada por mais um dia Obrigada pela minha família Abençoa os meus amiguinhos, a minha professora E a mim também, amém Alguém já olhou pela janela? Como é que está o tempo hoje, hein pessoal? Nublado? Chuvoso? Ou ensolarado? Pegue o calendário Aqui o calendário do mês de maio Vamos observar a data de hoje Se ontem foi dia 6, quarta-feira Hoje é dia 7 de maio do ano de 2020 Hoje é quinta-feira Aqui no dia 7, desenhem um sol, uma chuvinha ou uma nuvem Para representar como está o tempo hoje Da mesma forma que a gente faz lá na escola Hoje nós vamos fazer uma experiência sobre o coronavírus Imaginem que esse prato seja o mundo A água é o ar que a gente respira E o orégano são os vírus do coronavírus Quando eu coloco a mão em uma superfície Que está contaminada pelo coronavírus Veja o que acontece O vírus vem para o meu corpo Porém, quando eu lavo as mãos com bastante frequência Esse detergente vai representar o sabão Que é quando a gente lava a mão ou álcool em gel Observem o que acontece Quando a minha mão limpa Entra em contato com o vírus Viram o que aconteceu? Todo vírus se afasta quando a nossa mão está limpa E diminui as chances da gente ser contaminado pelo coronavírus Essa é a nossa folha de atividade Primeiramente, coloquem o nome completo aqui nas linhas Respeitando os espaços entre o nome e o sobrenome Ok? Questão 1 Observe a imagem e faça o que se pede Eu tenho aqui a palavra coronavírus Vocês vão pintar as vogais dessa palavra Marcar um X na primeira letra dessa palavra Circular a última letra E depois aqui nessas duas linhas Vocês vão pensar em outras duas palavras Que também começam com C de coronavírus E vão escrever uma em cada linha Na questão 2 Vocês vão fazer um desenho Para representar como você e a sua família Estão se protegendo contra a doença do coronavírus É muito importante lavar bem as mãos Usar máscara Para que o coronavírus fique bem longe Caprichem no desenho A nossa outra folha de atividades Vocês também deverão colocar o nome completo nas linhas Essa folhinha é de matemática A questão 1 A questão 1 pede o seguinte Conte a quantidade de bolinhas E coloque o número que representa o total de bolinhas Dentro dos quadrados que estão em branco O primeiro aparece 3 bolinhas O sinal de mais Outras 3 bolinhas Qual é o total de 3 mais 3? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então aqui no quadrado eu vou colocar o número 6 Para representar o total de bolinhas Depois eu tenho 1 mais 4 5 mais 1 2 mais 5 6 mais 1 5 mais 3 Vocês farão o mesmo nos outros exemplos, ok? Caprichem! Eu quero um número bem bonito Chegamos ao fim de mais uma aula Espero que vocês estejam se cuidando Para que o coronavírus fique bem longe da casa de vocês, ok? Amanhã a tia volta com mais atividades Um grande beijo no coração de cada um de vocês Estou com muitas saudades Espero vocês amanhã